Com o dólar ultrapassando os 3 reais, os setores do comércio e do turismo lidam com os impactos nos preços. Manter a clientela, esse é o desafio para quem lida diariamente com os impactos da alta do dólar. A gente teve um declínio nas vendas de cerca de 30% com relação às vendas internacionais. A solução encontrada pela agência de viagens foi dar outras opções aos clientes. A gente está com várias promoções para os destinos nacionais, principalmente o nordeste do país, como Fortaleza, Recife, até o sul mesmo, região de Gramado, Balneário Camboriú. Na última sexta-feira, o dólar atingiu a maior cotação dos últimos 12 anos, fechando o dia a 3 reais e 28 centavos. Para este economista, a alta da moeda americana está sendo desencadeada por uma série de fatores. Atualmente, você está tendo primeiro um desequilíbrio externo, que nós já tivemos déficit na balança comercial no ano passado e esse ano já tivemos déficit em janeiro e fevereiro. Segundo lugar, que você tem a política do governo americano no sentido de, já que a economia está crescendo, ele tirar o estímulo que estava dando no mercado financeiro e, portanto, a tendência dos investidores a voltar a investir no mercado americano. E, além disso, a nova equipe econômica não está fazendo muita força para deter essa desonorização, porque a desonorização favorece as exportações. Esta tradicional casa de vinhos em Belo Horizonte também vem sofrendo impactos nos negócios. A empresa, basicamente, trabalha com importação própria, então, na hora que o dólar dispara, a gente leva realmente um susto. E o desafio agora é não deixar que o aumento no preço dos produtos chegue até o consumidor. E para não perder clientes, Renata está sendo cautelosa na hora de redefinir os preços nas gôndolas. Se a gente repassar realmente tudo que o dólar aumentou, a gente acaba perdendo mercado e perdendo clientes. Então, a gente tem que realmente estudar o que tem que ser feito para não piorar a situação de perda de clientes. E agora, futebol. Hoje é dia de decisão para o Cruzeiro na Libertadores. O lateral Fabiano revelou o que o técnico Marcelo Oliveira pediu aos jogadores para a partida desta noite na Venezuela. O Cruzeiro está na Venezuela em busca de sua primeira vitória na Libertadores. E tem gente torcendo de longe. Vou ficar aqui na torcida para que a equipe possa fazer uma grande partida e conseguir os três pontos, que vão ser muito importantes para a sequência na Libertadores. Fabiano é um dos 30 jogadores que foram inscritos na competição. Só que desta vez ele não foi relacionado e vai ver o jogo pela televisão. É sempre bom você poder estar dentro de campo, mas a gente sabe que o grupo nosso é grande, tem muitos jogadores de qualidade. Na estreia do time lá na Bolívia, Fabiano esteve em campo contra o Universitário de Sucre. A Raposa não conseguiu a vitória, mas mesmo assim a partida foi especial para o jogador. Foi a primeira vez de Fabiano na Copa Libertadores. Um sonho realizado. Uma emoção muito grande, por nunca ter jogado uma Libertadores e já na estreia da equipe pude ser titular. E ele revela o que o comandante Marcelo Oliveira pediu aos jogadores que enfrentam os venezuelanos. Pediu muito foco, concentração, tranquilidade. Em terceiro no grupo 3, o Cruzeiro precisa da vitória para assumir a liderança. O placar de 2 a 0 garante o topo da tabela. E a aposta de Fabiano para logo mais... Arriscar uns 2 a 0 para o Cruzeiro. Movido a muita emoção e fé, a torcida do Atlético comemorou a vitória que deixou o time vivo na disputa por uma vaga na Libertadores. Diogo Ramalho. E não é que o Galo está vivo, o time vem se acostumando a fazer o mais difícil. Mas o torcedor, esse, não se surpreende mais. A Angústia e Galo são dois nomes que andam sempre juntos. No sofrimento, mas vai. No final a gente consegue. Galo é isso aí, é coração, é emoção e é Galo. Teve uma pegada legal nesse jogo, passou confiança para a gente, vai chegar longe ainda. Acredito, Galo. É sempre assim, né, Everton Guimarães, com o Atlético, né? Só na emoção. Só nas últimas. Me conta uma coisa, tem que ser mesmo comemorado essa vitória? Boa noite. E muito, e muito, porque, primeiro pelo histórico, né? Nenhum clube brasileiro venceu o Santa Fé lá e o Atlético foi lá e venceu. Vitória magra, não interessa, três pontos, né? Ressuscitou. ...para uma derrota e para uma desclassificação, coisa que não aconteceu. O Atlético, quando ele jogou um... ...está duro, né? Frio. Eu disse hoje na Band News que o Atlético enfiou a faca e girou. Que isso. Uma facilidade absurda. E me fala uma coisa, nas próximas... ...o Atlético, para quem que é bom isso? Olha, jogar no Mineiro... Se fosse o contrário, seria melhor, né? Você voltar agora contra o Atlas, aliás, contra o Atlas não, contra o Colo-Colo e tal. Mas como a inversão é apenas dos turnos, né? Então o Santa Fé volta. É um jogo muito difícil, Monique. Eu acho que vai ser tão difícil quanto foi ontem. Mas com o Mineirão lotado, né? Aquela aula da torcida e tal, a vibração e a sinergia que é, que existe entre torcida e time. Acho que o Atlético tem tudo para vencer e respirar ainda mais dentro do grupo. Agora o Cruzeiro, hein? Hoje tem jogo logo mais, né? O que você acha que pode estar otimista em relação ao resultado para Minas? Eu estou otimista com o Cruzeiro por uma razão óbvia, né? Porque é difícil a gente chegar aqui, às vezes, ter uma crítica ao Cruzeiro. O torcedor vai brigar, vai ligar na redação aí, eu vou te esperar aí fora. E, na verdade, o otimismo é porque é um time campeão brasileiro, Monique. Perdeu peças importantes? Perdeu. Mas o Mineiros vai jogar contra o atual campeão brasileiro. Se nós recebêssemos aqui hoje, para jogar contra o Atlético, o Cruzeiro Racing da Argentina, nós estaríamos preocupados, né? Poxa, o atual campeão da Argentina e tal. Então eles têm que ficar preocupados. O Cruzeiro acha que tem tudo para vencer e é obrigado a vencer hoje. E como o time deve entrar em campo? Olha, o Cruzeiro, na mesma pegada, basicamente o mesmo time, que vem jogando pelo Campeonato Mineiro, com o Marquinhos ali pela frente, com o Alho, também com o Leandro Damião. Um trabalho espetacular no Cruzeiro, um excepcional início de temporada. Eu acho que a bola aérea, de novo, assim como salvou o Atlético ontem, a bola aérea pode salvar o Cruzeiro hoje. Quem viver, verá. E pode ser classificado em primeiro do grupo? Ainda tem chances e tem bola para isso também. É questão de tempo aí, o Cruzeiro deve confirmar sim. Vamos ver então se essas previsões vão se confirmar. Eu sou oráculo do jornal Bandeirinhas. É, muito obrigada. Até segunda, bonita. Até. E veja... E ainda...